Science of the YouTube and Judaism, a Tropical Share Approach. Shalom, o YouTube agora está na moda. Quase todo mundo quer ter um canal, quer se expressar, isso é muito bom. E como tudo na vida, temos coisas boas, positivas, que instruem, que animam, que alegrem. E temos também o outro lado, que é falar mal, mostrar vergonha alheia, palavrão, bobagem, maltratar, debochar. E, infelizmente, mas por algum motivo, esse outro lado, que nós chamamos no judaísmo de Sitra Ahra, ele faz com que essas pessoas tenham trilhões de acessos. Além disso, elas pedem o tempo todo que você dê um like, ative o sininho e se inscreva no canal. Então, como tudo aqui no Tropical Share, nós vamos analisar, segundo a ótica judaica, o que são esses três sinais. Mas vamos dar um quarto sinal depois, muito interessante. O primeiro sinal é o popular like, que é o curtir do Facebook, o gostei em Portugal. Querem que você dê um like, que você goste daquilo lá. Onde é que está isso no judaísmo? Diz a Torá, ve'ah hafta l'ere'ahá kamoha. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Tem muitas interpretações disso. O principal é que a pessoa, assim como ela gostaria que gostassem dela, ela tem que gostar dos outros também. O segundo é o também popular, inscreva-se. Pede para você se inscrever no canal. Onde é que isso existe no judaísmo? É o que chamamos de Lekabel Olma Chutamayim, receber o jugo divino. Quando você se inscreve no canal, você vai receber tudo aquilo que a pessoa está querendo transmitir para você, goste ou não. Quando você recebe o jugo divino, você também vai receber tudo aquilo que Hashem programou para você, goste ou não. Finalmente, ativar o sininho para receber as notificações. Onde é que tem sininho no judaísmo? Exatamente. O Coed Gadon, o sumo sacerdote, tinha sininhos na roupa dele, para que as pessoas o vissem se dirigir ao templo para fazer o serviço de Deus. O sininho aqui é o servir. Você está servindo quando você ativa o sininho. Você está se conjugando, você está se conjurando, está se complementando, se locupletando. Olha só que palavra difícil. Com aquele canal do YouTube. Você está sendo um com esse canal. Com isso, você faz com que esse canal consiga atingir cada vez mais os seus objetivos. O Farad Tayama Ketma Tsafona Vanegba. Quando nós respeitamos, amamos os outros como nós mesmos, quando nós recebemos o julgo divino, quando nós ativamos o sininho para receber dos nossos rabinos, dos nossos profetas, os canais divinos que nos ajudam a cumprir a nossa missão do mundo, nós estamos trazendo divindade para o mundo, fazendo com que o mundo seja mais perfeito. Por isso, pedimos, sem nenhuma vergonha, dê o like, ative o sininho e se inscreva nos canais que têm alguma mensagem positiva, para a gente poder contrabalancear e também ter trilhões de acessos. Não é verdade? Não é justo? Aí vem agora o quarto sinal, que é o T com o cifrão, que é o patrocínio. Para nós que transmitimos mensagens positivas no YouTube, é preciso que você patrocine os nossos canais, entrando em contato conosco no e-mail que está aqui embaixo. O preço é baratíssimo e você pode divulgar o seu negócio, dedicar a alma de um ente querido, homenagear alguém, homenagear uma causa ou simplesmente colocar o seu nome lá, patrocinado por. Assim, a gente vai poder cumprir aquele dito dos nossos sábios. O Mashiach, o Messias, ele vem numa geração que toda ela é meritória, faz coisas boas, ou numa geração que toda ela não é meritória. que não faz coisas boas. Esse segundo a gente já tem, agora vamos para o primeiro. Muito obrigado e xalão. E aí E aí Tchau, tchau.